O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou pedido de liberdade ao vereador da cidade de Vilhena, em Rondônia, Júnior Donadon. O vereador foi indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O vereador Júnior Donadon foi preso em outubro de 2016, junto com outros seis vereadores da cidade, após investigação do Ministério Público Federal sobre corrupção na Câmara de Vereadores do município. De acordo com a denúncia, o grupo cobrava vantagens para aprovação de projetos e liberação de lotes no município. A defesa alegou que não há motivos para a prisão preventiva de Donadon. Os advogados argumentaram que o político não atrapalhou as investigações. O ministro Humberto Martins afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que rejeitou o pedido de liberdade, foi devidamente fundamentada e que a prisão se justifica para interromper as atividades do grupo. Por isso, o pedido foi negado. O mérito do caso ainda vai ser analisado pelos ministros da quinta turma do STJ.